Olá queridos, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do programa Palavra de Fé. Muito prazer, eu sou o pastor Diego Fernandes, para mim é sempre uma alegria, sempre um prazer poder estar transmitindo fé, estar transmitindo a Palavra de Deus para o seu coração. E hoje o programa Palavra de Fé, ele está mais do que especial, porque hoje nós vamos trazer para você tudo o que rolou, tudo o que aconteceu na segunda edição do Alegria e Louvor, que aconteceu no último dia 7 de março aqui em Maracanau, em comemoração aos 32 anos de emancipação do nosso município. E você vai poder ver tudo o que aconteceu, tudo o que rolou, entrevistas, e também você vai poder conferir o show da Aline Barros, que foi tremendo, foi maravilhoso, foi algo assim poderosíssimo, poderosíssimo. E você vai ver tudo isso aqui no Palavra de Fé, nós estivemos lá, fizemos uma matéria toda especial para você que está sempre ligado aqui no programa Palavra de Fé, tá certo? Mas antes disso eu quero chamar os meus parceiros ministeriais, aqueles que contribuem aqui com o programa Palavra de Fé, para que ele vá ao ar toda semana aqui pela TV Maracanã, e logo em seguida você fica com tudo o que rolou na segunda edição do Alegria e Louvor aqui em Maracanau. E eu só digo uma coisa para você, está bom demais, hein? Então não sai daí, fica ligadinho. E eu quero começar falando exatamente do comercial de construção Vitória. Nós temos material elétrico, material hidráulico, tudo, mas tudo mesmo para você deixar a sua casa mais linda, para você deixar a sua casa mais bela. Nós trabalhamos com as melhores marcas, tá certo? Em produtos elétricos, hidráulicos, cimento, tijolos, tá bom? Estou falando para você do material de construção Vitória, e você pode estar entrando em contato agora conosco pelo 3215-2395. O telefone está aqui na tela, 3215-2395. A nossa loja fica na rua, no loteamento, quer dizer, Cleide Pinheiro, tá certo? No loteamento Cleide Pinheiro, na rua Tancredo Neves, número 320, lá no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajossara, no Maracanau. Eu falei para você do comercial de construção Vitória, quero mandar aqui um abraço todo especial para o irmão Braga, irmã Cândida e todos que fazem o comercial de construção Vitória. É isso aí, turma. Todo mundo gosta de andar no estilo, todo mundo gosta de andar na moda, não é verdade? Então deixa eu falar para você agora da PS Importes, porque na PS Importes você vai encontrar um estilo, uma roupa, um acessório que combina com você, que faz exatamente o seu estilo. Nós trabalhamos com as melhores grifes importadas que têm feito sucesso aí no mundo da moda. Nós temos Lacoste, nós temos Albert Combe, nós temos Ralph, nós temos perfumes importados. Então você vai encontrar Nautica, Hollister, você vai encontrar as melhores marcas importadas na PS Importes. Deixa eu dar o telefone aqui para você, do meu amigo Paulo Slep, que é no 885-675-65, 885-675-65, eu falei para você da PS Importes. Deixa eu falar para você agora da Panificador e Confeitaria Panivera. Isso mesmo, Panificador e Confeitaria Panivera. Grava esse nome, tá certo? Está chegando aí o final do ano, talvez você quer fazer o seu evento, a sua comemoração, o seu coffee break, ou até mesmo o seu aniversário, a sua festa de casamento. Você está aí preocupado com o bolo, com a torta, com os salgadinhos. Querido, não se preocupa não, porque a Panificadora e Confeitaria Panivera pode e vai deixar a sua festa mais saborosa, mais deliciosa, com as nossas variedades em bolos, tortas e salgadinhos, tá bom? Então, você quer fazer a sua encomenda? É só você ligar para nós agora, no 3371-3478. Liga para a gente, 3371-3478 e deixe as suas comemorações mais gostosas, mais deliciosas. Falei para você da Panificador e Confeitaria Panivera, que é só você ligar 3371-3478. Quero mandar um abraço todo especial para o irmão Ângelo, para a Vânia e para todos que fazem a Confeitaria e Panificadora Panivera. Você quer estilo, tendência e variedades? Então, deixa eu falar para você do Espaço Modas. Espaço Modas é uma loja que se destaca a cada dia. Estou falando para você do Espaço Modas, porque lá você vai encontrar as melhores grifes, lá você vai encontrar um estilo que combina com você. Temos moda masculina, feminina, infantil, ou seja, nós vestimos a família inteira. E o melhor, hein? O melhor é que nós trabalhamos com todas as marcas. Fio 7, Coquid, Coméia, Dogville, MR2, DLT, Boodness, Hello Kitty e tudo, tudo em até 3 vezes nos cartões Master, Visa e IP. Além disso, você vai contar com atendimento personalizado num ambiente super aconchegante. Então, você está esperando o quê? Faça-nos uma visita na Avenida Maria Ednir, número 260, no Conjunto Timbó. Nosso telefone é 8567-0422. Vou repetir para você, 8567-0422. Então, você está buscando aí variedade, tendência. Você está procurando aí o melhor da moda? Então, você tem que passar lá no Espaço Modas, porque nós temos um estilo, nós temos tudo que vai combinar com o seu gosto, tá certo? Eu quero abraçar aqui a Hilda, o Kelto e todos que fazem o Espaço Modas. Vá lá, porque eles estão aguardando você. Então, você que está nos assistindo aí, dê prioridade. Esses que estão abençoando o reino de Deus, abençoando a obra de Deus, abençoando esse programa. E agora, você vai conferir aí a nossa matéria especial na segunda edição do Alegria e Louvor, que aconteceu no último dia 7 de março, tá bom? Confere aí tudo o que rolou e, com certeza, Deus vai te abençoar grandemente. O governo de Maracanau realizou pela segunda vez o Alegria e Louvor por um Maracanau de Paz, evento que comemorou os 32 anos do município. O evento aconteceu nos dias 6 e 7 de março e reuniu grandes nomes da música cristã. A apresentação do evento ficou por conta de Suzy Valério, do programa Paz e Amor, da TV Diário, que falou da sensação de estar pela segunda vez no Alegria e Louvor. É uma alegria estarmos aqui, né, neste momento tão especial e tão marcante para a cidade de Maracanau. Comemorar os 32 anos de emancipação, adorando a Deus, não tem preço. Isso significa vitória certa, porque onde Deus está, a alegria vem, a felicidade vem, a vitória vem. Tem alguma multidão aqui, pastor Diego, adorando e louvando a Deus. Jesus, imagina, a Bíblia diz que onde tem dois ou três reuniões em nome dele, ali ele se faz presente. Jesus está aqui neste lugar, contemplando o coração de cada pessoa, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo paz. Nesse mundo, oitava Fortaleza é a oitava cidade do mundo mais perigosa, mais violenta. E em Maracanauco, do próximo de Fortaleza, a gente contempla uma adoração dessa, é milagre. Eu me sinto honrada de estar aqui. Faça as águas subirem neste lugar. O evento também contou com a participação de atrações locais, como Jonathan Sá e Fúvia Lima. Eu vou ser, sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Vai, Pú, você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Só e se o mundo ainda não roubou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. O secretário de Juventude e Lazer, pastor Pedro Rodrigues, também destacou a importância do evento para a juventude e para a cidade de Maracanau. Nós temos em Maracanauco 64% da nossa população que é jovem, jovem de 0 a 29 anos. Então a nossa juventude tem que estar ocupando a sua mente. E com um evento como esse, um evento que busca-se a paz, um evento que nós possamos sentir a presença de Deus, nós só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir que muitas alegrias e louvores venham a acontecer no nosso Maracanau, que completa 32 anos de existência. E eu tenho certeza que essa paz que nós buscamos, ela só vai acontecer, porque ela só pode vir na pessoa do Senhor Jesus que nós estamos buscando nessa noite muito abençoada. A atração mais esperada da noite, a cantora Aline Barros emocionou os fiéis com seu repertório, que reuniu suas novas e antigas canções. Você mudou meu jeito de pensar, 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 me deu sentido, você está comido 24 horas, A caixa assim é tudo pouco, você mudou em mim, A semente pra eu ter que nascer, pra te amorar. Apaixonado, 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 com você melhor, eu sou eu. Apaixonado, 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 com você melhor, eu sou eu. Ace comece pra eu ter que ser um eu. Apaixonado, apaixonado, U Opera e pense a Pai, ORO, a Seoul, a Pai, ou o Senhor, a Pai, ou o Senhor, E hoje���ou, O meu Senhor, O Senhor me diz que 4 horas, com Ele Entertainment nakung, Justiça tocando, Você lutou em mim, A semente vai rever, Vai, vai, vai! Apaixonado, apaixonado, Apoixonado, apaixonado, todo o tempo foi. Glória a Deus, né gente? Que coisa boa. Você pôde aí ver, você pôde conferir como foi uma bênção essa segunda edição do Alegria e Louvor. Louvamos a Deus pela vida do nosso prefeito Firmo Camussa, que idealizou esse projeto junto com toda a sua equipe. Nós rogamos as bênçãos de Deus sobre a nossa cidade, nós rogamos as bênçãos de Deus sobre o nosso prefeito, nós rogamos as bênçãos de Deus sobre o nosso município, tá certo? E eu quero fazer também a você um convite todo especial. Eu quero convidar você para no próximo domingo agora, você estar comigo na Igreja Presbiteriana Boa Esperança, igreja em qual eu sou pastor auxiliar, igreja que tem como pastor, presidente, pastor Daniel Campos Barros, o meu pastor. E todos os domingos, às 18 horas e 30 minutos, nós temos o Culto da Vitória. O nosso Culto da Vitória, todos os domingos, às 18 horas e 30 minutos. E você é nosso convidado para estar conosco domingo agora, tá certo? Nesse culto, a partir das 18 horas e 30 minutos, a partir das 6 e meia da noite. Então você e sua família são os nossos convidados, tá certo? Você vai contar com uma igreja grande, climatizada, um amplo estacionamento. Se você vai de carro, de moto, tem lá um estacionamento para você estacionar lá o seu veículo, tá certo? Você vai com o seu filhinho, com a sua filhinha, enquanto você está no culto recebendo a Palavra de Deus. Eles também estão nos cultinhos infantil, recebendo também a Palavra de Deus por uma equipe de professoras preparadíssima para pregar a Palavra de Deus por seu filhinho, para a sua filhinha. Então você é meu convidado para estar domingo na Igreja Presbiteriana Boa Esperança, que fica na Rua Geraldo Pereira Leite, número 60, em Pajussara, Maracanau, tá certo? E o culto é o Culto da Vitória, domingo, às 18 horas e 30 minutos. Eu aguardo você, te vejo lá, em nome de Jesus, e a gente vai ficando por aqui, mas você fica com mais um pouquinho aí do show, da apresentação da Aline Barros, na segunda edição do Alegria e Louvor, ela que cantou os seus grandes sucessos desses 20 anos de carreira dela. Então que Deus abençoe sua vida e seja mais edificado ainda por essas canções inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, até semana que vem, em nome de Jesus. O que Deus abençoe sua vida, até semana que vem, em nome de Jesus. O que Deus abençoe sua vida, até semana que vem, em nome de Jesus. O que Deus abençoe seu vida, até semana que vem, em nome de Jesus. — O que Deus abençoe sua vida, tá bom? – A w E quem proteger nada faz de harmonia É, eu estou olhando Pra que Deus estare os jovens da cruz e a com Que deixem drogas violentas ou destruição Que sejam livres Que eu ia livre, levanta a mão, vai! Chega a mão, levanta o convívio e declare, declare! Vou começar, com a minha força são Dessa geração Estou gerando, em meu coração Uma revolução Um avanço, em uma razão E que hora Vem a força Que voltou a dar Sua glória Que te busca Que te ama Pelo que tu és Ele nos quer E que horas Até a hora Uma revolução Dessa geração E que imagine Do que você Ah, eu estou bol호 Nessa geração Se inscreva no canal e ative as notificações. Que nem o saludo Senhor nem para ele nem para ele nem para ele nem para ele nem para lá Toca a cor Nem o saludo Que nem o saludo Que nem o saludo não tem para ele nem para ele Obrigada.